Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular para o segundo semestre de 2019 do Instituto Federal Fluminense. Eu vou fazer agora a questão 29. A questão fala assim. Ao encher um pneu de bicicleta, aumentamos a pressão no seu interior devido ao acréscimo de ar. Supondo que, ao encher o pneu, a temperatura de 27 graus Celsius e o volume de 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos são constantes e que o ar no seu interior se comporta como um gás ideal. Quantos mols de ar é necessário adicionar ao interior do pneu para aumentar a pressão de 21 kPa para 27 kPa? Use R igual a 8 joules por mol Kelvin. Então, o problema está falando da quantidade de gás, ar, que ele vai colocar no pneu. Ele quer saber exatamente isso. Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o pneu falou assim, que a questão falou assim, A temperatura e o volume do ar são constantes, certo? E que o ar vai se comportar como um gás ideal e ele quer saber quantos mols. Então, quando a gente fala em mol, a gente, na verdade, tem que lembrar da equação de Clapeyron. Então, qual é a equação de Clapeyron? PV é igual a nRT, certo? E de acordo com o problema, a gente tem que lembrar o seguinte, ele falou que o volume e a temperatura são constantes. E essa aqui é chamada o quê? Constante universal dos gases perfeitos. Então, é R. Quem vai variar vai ser a pressão e o número de mol, certo? Então, à medida que eu vario a pressão, vai variar o número de mol. Se eu aumento a pressão, eu aumento o número de mol, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui os dados do problema, certo? A pressão foi dividida em dois momentos. Ele disse que a pressão inicial é de 21 quilo pascal e a pressão final foi de 27 quilo pascal. Ou seja, a pressão variou de 27 menos 21. Eu vou ter uma variação de pressão de 6 kPa, ou 6.000 pascal, beleza? Outra coisa que o problema deu foi a temperatura. Ele disse que é de 27 graus Celsius. Mas lembre-se, todas as vezes que a gente estiver trabalhando com gases, a temperatura tem que ser em Kelvin, que é igual a C mais 273. Então, eu sei que a temperatura em Kelvin vai ser 27 mais 273, vai ser igual a 300 Kelvin, certo? E, por último, ele falou que o volume é de 4 vezes 10⁻³ metros cúbicos. Aí, agora que eu tenho todas essas grandezas, o R ele deu aqui, né? A gente consegue achar o número de mol. Então, vamos lá. Qual foi a variação da pressão? 6.000, certo? Vezes o volume, que está aqui, 4 vezes 10⁻³ é igual ao número de mol, vezes 8 vezes 300, que é a temperatura. Então, eu posso dizer o quê? Que 10³ vezes 10⁻³ vai dar 1, e 6 vezes 4, 24, que é igual a 8 vezes 300, vai dar 2.400 vezes o número de mol. Então, o número de mol vai ser 24 divididos por 2.400. Isso aqui, simplificando, é a mesma coisa que 1 sobre 100, que vai ser 0,01 mol. Essa foi a quantidade de mol que ele colocou. 0,01 mol é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.